E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de produtos de Pokémon TCG lançamento. Dessa vez nós temos a incrível box aqui do Sr. Charizard GX de Detetive Pikachu. Esse produto chama Doce Ex Charizard GX de Detetive Pikachu. Porque o Detetive Pikachu está ali investigando um monte de rolezinho e um deles aqui vai ser o Charizard GX. Aqui atrás a gente tem umas coisinhas bem legais da temática do filme. Aqui nós temos o Rime City, o Departamento da Polícia e tudo mais. Tipo fogo 1,70 de altura. Pô, sou maior que o Charizard aí, hein cara? Você é maior que o Charizard? 90,5 kg. Eu acho que eu estou pesando um pouco menos só do que o Charizard. Mas se eu continuar comendo massa igual eu como aí, daqui a pouquinho eu já estou passando o Charizard de novo. Olha só, aqui dentro nós temos essa carta exclusiva desse produto, tá? Esses boosters aqui de Detetive Pikachu tem o quad, o blister quádruplo, né? Tem outras caixas, outros produtos de Detetive Pikachu vão vir boosters dessa coleção. Mas as cartas GX não vem no booster, tá? As cartas GX são exclusivas dessas boxes. Pra você ter esse Charizard somente comprando esse produto. E ele é bem da hora, ele é bem legal. Inclusive tem uma gameplay no canal. Eu achei essa carta bem interessante. Ela é divertida de jogar. Ele dá um porradão, sabe? É um bicho bem forte mesmo. Pra comprar esse produto, a Playground, o nosso patrocinador oficial, tem esse produto em completa segurança. Pra você comprar ele na internet. E ainda vai poder usar 5%, o nosso cupom, pra ganhar 5% de desconto. Pra ter aí, né? Tipo, comprar um pouco mais barato do que o tabelado do mercado. E ainda dar uma força aqui pro canal, né? Assim a gente vai continuar produzindo conteúdo pra vocês. Essa caixinha aqui do lado foi bem difícil de rasgar, viu? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui a gente tira do plástico. Aparentemente aqui dentro temos um código. Ele deslizou bem louco aqui. Vamos tirar aqui. E aqui temos da coleção mais nova e um booster de Soilua 3, pelo que eu tô entendendo. Vamos lá. Vamos por partes. Por partes, por partes. Aqui nós temos o Sr. Charizard EX. Que é muito louco. É uma carta muito massa. Ele é promo. Número 195. Soilua 195. 250 de vida. Máquina, né? Charizard. E por uma energia de fogo, ele dá a destruição devastadora. Descarta oito primeiras cartas do seu baralho. Se houver carta de energia de fogo entre elas, liga neste Pokémon. Depois por cinco energias ali, duas de fogo e três incolores, ele dá 200 de dano. Sem efeito. Seco. Duzentão. E depois ele tem o GX pra 250 de dano. Descartando uma energia de cada um dos Pokémon do oponente. Isso aqui é muito forte. Se você, sei lá, encaixar um Gusma certeiro, sabe? Algo assim, é bem interessante. É uma dica minha. Vai pra você que comprou o deck inicial de União de Aliados ali, sua Ilua 9. Você pode pegar o seu deck de Charizard, tá? E simplesmente comprar essa box e pode colocar um Charizard desse aqui direto no seu deck. Vai simplesmente só melhorar o seu deck. Sério, de coração. Ele joga muito bem juntos, tá? Você pode jogar dois dois, sabe? Dois desse daqui e dois daquele que vem no deck. Que é o 3-1, dependendo do que você tem aí. Aqui do lado nós temos a carta Jumbo dele. Exatamente a mesma coisa, com o mesmo efeito de foil e tudo mais. É bem da hora isso aqui pra colecionar, tá? Às vezes depois fazer um painel e tudo mais. Eu já tenho quase 100 cartas dessa daqui, cara. Um dia eu vou fazer um negócio muito louco com essas cartas. Eu compro praticamente todos os produtos aí da linha de Pokémon de CG. E eu já tô com praticamente todas elas. Essa daqui não pode jogar, tá, pessoal? Somente essa daqui do tamanho comum. Então, pra você que tá ansioso pelo filme Detetive Pikachu, queria algum brinquedo, algum produto pra memorizar, né? Tipo, tá muito nostálgico pra você. Igual essa miniatura minha aqui, por exemplo, do Detetive Pikachu. Cara, a linha de TCG, eu acho que é um item altamente colecionável, tá bom? Então tá aqui o Sr. Charizard. E aqui nós temos um código pra vocês. De dossiê Charizard. Você vai ganhar essa carta no Pokémon TCG Online, tá? Vai ganhar exatamente essa carta. Tá aqui um oferecimento da Playground. Muitíssimo obrigado. Agora aqui é o que vai mudar do meu produto pro seu. Aqui dentro é o produto com mais boosters de Detetive Pikachu até agora. Vem quatro boosters de Detetive Pikachu. E aqui nós temos da coleção regular. Que aí, pra você que não quer só produto de Detetive Pikachu, você vai acabar conhecendo que o Pokémon TCG é um jogo muito mais extenso. Tem muito mais coisas pra gente poder falar sobre ele. E aqui são boosters que vão vir cartas dessas coleções regulares, tá? Pra você. Vou começar por essa coleção aqui, só em lua, sombras ardentes. Aqui eu tenho um Salk. Tenho um Odish. Um Charmander. Um Simisaj. Um Turtonator. Uma energia elétrica. E um código pra vocês aí no Pokémon TCG Online. Agora vamos para o booster da coleção mais recente. União de Aliados. Aqui na frente com essa baita arte do Venossaur com Celebi. Vamos lá. Temos aqui o Jotik. O Nidoramashu. O Meow com arte de Kinsuji Mori. Jinx. Um Band Bus. E tiramos uma energia de luta regular. Bom, não tiramos nenhuma outra rara nesses boosters, nada demais. Mas aqui nos boosters de Detetive Pikachu pode se preparar. Porque essa coleção é tão linda que todas as cartas delas são holográficas. E todas as artes dessas cartas, elas são assim como o Charizard GX aqui, meio que mais realista, entendeu? Com a pegada do filme. Com essa renderização 3D. Esse lance meio live action, sabe? Os Pokémons meio na vida real. Então vamos lá pra Detetive Pikachu. A questão é, esses boosters vêm apenas 4 cartas, tá? Não vêm 6 igual o booster regular. Aqui temos o Sr. Magikarp. Temos um Bulbasaur. Um Jigglypuff. Um Machamp. E aqui um códigozinho com boosters de Detetive Pikachu. Você também vai ganhar aí Detetive Pikachu na sua conta do Pokémon CD Online. Que é um jogo gratuito, viu galera? Na internet, Pokémon CD Online você pode baixar aí. Tem pra celular, tem pra Mac. Tem pra tudo, cara. E você pode aprender a jogar Pokémon CD de uma forma muito fácil lá, digitalmente. E depois já usufruir com as suas cartinhas reais. Charmander. Lickdang. Sai daqui. Opa! Um Greninja. Fugiu Jitsu. É uma arte que eu aprendi muito quando eu era criança. O povo perguntava, sabe alguma arte marcial? Eu sei demais. Eu sei aquele correndô. E o Fujitsu, né? Aí aqui saiu o Fujiu Jitsu. Tipo, foi bem na vibe da piada péssima que eu contava quando eu era criança. Vamos pro nosso terceiro booster aqui de Detetive Pikachu. Pra você que gostou muito dessas cartas e não quer tirar sorte, porque você tá vendo que isso aqui é como se fosse um pacotinho de figurinha, né? Figurinha da Copa, figurinha, óbito de figurinha e de banca de revista. Pra você tirar uma carta que tá faltando pra você, porque nos boosters tem três cartas comuns. Essas três primeiras aqui, ó, são fáceis de tirar, tá? Você dificilmente vai faltar uma dessas aqui pra você completar a sua coleção. O problema é essa segunda aqui, ó. A rara. A quarta carta. A rara só vem em uma. E aí é muito difícil você tirar. São dez raras diferentes, se não me engano. Pra você ter todas elas, vai ser um pouquinho mais complicado. Você pode investir em cartas avulsas. No site da Playground tem toda a linha já do Detetive Pikachu pra você que quer colecionar essa coleção. Assim como eu, eu fiz uma coleção dessa coleção. Achei muito massa. Você pode comprar a carta que você quiser, a carta que tá faltando na sua coleção. Pode ir lá e simplesmente já escolher direto, tá? Detetive Pikachu. Bora lá. Tô sentindo que as cartas estão um pouco emborcadas, né? Elas são muito holográficas aqui. Elas já vêm muito emborcadas aqui dentro do booster mesmo, sabe? Elas vêm um pouquinho tortas, mas depois que você coloca no fichário, ela fica funcionando aí já. Bulbasaur, Lick Thug, mais um Magikarp e tiramos um Ludiculo, que é um dos pokémons mais legais eu achei com essa arte do filme. O Ludiculo. Muito da hora. Muito louco. Bom, tá aqui o códigozinho pra vocês. E é isso, senhoras e senhores. Bom, pessoal. Pessoal, muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Se ficou alguma dúvida, não esquece de colocar nos comentários. Se você quer esse produto, participe aí no primeiro link da descrição. Já vai te levar diretamente pra esse produto no site da Playground, tá? Nosso patrocinador oficial. Se você quer cartas avulsas, acessórios, tudo envolvendo a linha de Pokémon TCG oficial, a Playground também tem isso, tá? Não esquece de usar o cupom TILSUN pra você ganhar 5% de desconto, assim é um benefício pra você e ainda dar uma moralzinha pra nós por lá, beleza? Pessoal, obrigado aí pelo seu tempo. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofite dos brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein? Woo! Tchau, 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 tchau.